e você já deve ter escutado isso você vai fechar um contrato aí na sua cabeça vem assim aí o cliente não vai fechar ou então você vai abrir sua loja hoje a hoje não vou vender quase nada bom então você vai atender para se nossa aqueles clientes vão desmarcar bom então você marca o curso e você lá dentro de sair será que vai ter alguém só que eu vou conseguir essa voz é o que eu chamo de voz sabotadora você tem tem que quando vem aí não vai dar certo não vai fechar vai vender não vai comprar não vai pagar não vai depositar ai fica aqui assim ó essa é a vossa sabotadora eu sabia que ela não existe nós aqui criamos isso porque a tendência para para sabotar a tendência para escassez a tendência a tendência tendência de ir para errado nossa é noventa por cento a dez bom então vamos lá comigo hein eu destruo e descrio as vozes sabotadoras na minha mente repita comigo eu destruo e descrio as vozes sabotadoras na minha mente eu destruo e descrio descrio as vozes sabotadoras na minha mente eu controlo a minha mente eu controlo a minha mente eu escolho os meus pensamentos eu digo que eu vou fazer o que eu vou conseguir agora eu escolho os meus pensamentos eu escolho o meu sucesso eu escolho as minhas vitórias eu escolho ter mais eu escolho eu escolho criar mais eu escolho ser mais eu escolho conquistar mais eu escolho fechar muitos contratos eu escolho ter muitos clientes eu escolho ter muitos alunos eu escolho ter muitos seguidores eu escolho criar mais prosperidade na minha vida e na vida das pessoas eu escolho repita isso da sua forma com as suas palavras e depois que você destruiu aquelas vozes dentro de você e depois o segredo de tudo é soltar escolhe 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 e solta me siga para mais compartilhe com seus amigos quando você compartilha você é uma boa contribuição para os outros então me siga e compartilhe vamos lá beijo tchau tchau